Pronto, tá gravando. Fala, oi gente, tudo bom com vocês? Esse é o meu novo canal, fala. Oi gente, esse é o meu canal. Esse é o meu canal, isso. E hoje eu vou falar, vou mostrar aqui o que diz. Tô no trabalho da minha mãe. Vou mostrar aqui o salão pra vocês. Pronto, vai mostrar o salão agora. Já mostrou? Mostrou todo mundo? Tem que segurar o salão assim, ó, pro pessoal te ver. Aí agora, ó, deixa o seu like. Inscreva no canal. Inscreva no canal. E até o próximo vídeo.